E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo, nosso modo carreira Em nosso segundo vídeo aí, nosso episódio 2, torneio de pré-temporada, a gente não sabe muito bem Galera, eu pedi desculpa aí porque eu tô com um problema de garganta aí, tô meio rouco Mas vamos lá, vamos para o nosso terceiro jogo, vamos ver aqui as mensagens que temos É uma pena não termos chegado à final, pois é, a gente foi eliminado na fase logo de grupos Mas é isso aí, não é nada fácil aqui não, estamos jogando lendário Com reconhecimento pelo bom desempenho, liberamos uma verba, tudo bem Encontramos oito jogadores, vamos ver o que foi que eles encontraram aqui, zagueiro Pedir para observar aqui Vamos observar só os melhores, né galera Que tem potencial para no futuro poder nos ajudar aí nas águas Aqui já são bem velhos já, perto de aposentar, então não vale a pena a gente investir Apesar de ser bom aqui, mas já tem 34 anos Tá bom, hoje vamos passar adiante aqui Tem um relatório do México, esse aqui que a gente viu, né Esse mesmo É, vamos adiantar aqui para o nosso próximo jogo Vamos colocar os jogadores aqui para treinar Gabriel Jesus, tem um futuro aqui, hein Que tá jogando esse Gabriel Jesus, hein, velho O que que esse cara tá jogando, tá louco, o cara tá destruindo Finalização, treinar a finalização aqui, né Treinar os mais jovens aqui, né Como a gente joga ofensivamente, né A gente precisa de muitos atacantes, tem que contratar mais atacantes Quero finalização, vamos lá Dudu A Leona só tem 20 anos, o cara é novo também, a Leona Difícil Gabriel também, um cara novo Simular tudo aqui, né, galera Simular tudo Vamos pro jogo agora, né Vamos iniciar o nosso Mostrar aqui a tabela, né A gente não teve nenhum jogo ainda pelo Campeonato Brasileiro Tá aí os 16 times aí Ficou um time que eu não consegui, galera E eu fui ver depois no vídeo Tinha o Figue... era o... Acho que era o Figueirense Se eu não me engano Não, Figueirense não Era o Joinville Eu acabei passando por ele achando que era um time estrangeiro Aí eu acabei que deixei o time que tá em quarto aqui, ó O Palestino No lugar do Joinville Mas era pra ter posto o Joinville Depois que eu fui ver no vídeo Aí já não tem como, né Mas deixa aí Porque não tem nada não Acho que esse palestrinho é no mesmo nível do Joinville Vamos lá Lembrando que os vídeos aqui não são cortados, véi São do começo até o fim Não tem edição Eu faço uma pequena edição aqui só pra Pra juntar o áudio Gravo o áudio aqui separadamente É um programa simples É aquele do... Do Windows mesmo Do Windows mesmo Que já vem acompanhando no Windows Só pra juntar o áudio mesmo Não tem edição nenhuma aqui Nossos vídeos aqui Mais mensagens Tem um relatório do Chile Vamos ver o que foi que ele achou aqui Jameson, muito bom esse jogueiro aqui, ó 9 mil Vamos conversar aqui Se a gente tem verba, será? A gente tem 16 mil de verba Ele vale 9 Vamos oferecer aqui 6 mil E é fundamental Coloquei 70 mil 7 mil Alan Costa Muito bom também O zagueiro aqui Vamos aproveitar que faltam 12 meses É mais fácil pra gente contratar Mais barato, aliás Fica mais barato Leo também Um bom zagueiro Também falta 12 meses Vamos perguntar aqui Fernando Também é um bom zagueiro Vamos pedir pra Perguntar sobre ele aqui também E a Paulo Cão Conversar sobre compra Vou pôr aqui Mil e quinhentos Mil e setecentos, né? Entre mil e setecentos e mil e setecentos Vamos pôr mil e setecentos Rodrigo Molano Ó, vou contratar esse cara aqui Ele vale 3 e seiscentos Vou colocar aqui Três e quinhentos A gente tem que reforçar a zaga aí também Esse aqui é melhor ainda do que o Rodrigo lá Vou colocar seis mil O cara é fundamental e ele tá muito feliz lá Então vai ser muito difícil ele poder sair Ele querer sair, né? Vou voltar aqui da Alemanha Por enquanto Por enquanto não contratar jogador de fora não, velho Contratar só da liga mesmo Apesar de ter uns bons aqui, ó O cara bom aí Mas deve ser caro O jogador da Alemanha é caro, velho Não adianta A gente querer competir com esses times europeus Que são caros É, vamos seguir pro nosso jogo Senão o vídeo vai ficar longo Depois a gente vê aí No próximo vídeo Opa, tô esquecendo de treinar aqui O jogador Leleu, três e quinhentos Olha o tabo desse cara Vinte e um mil Maro, seis mil Tem esse cara aí Tem que contratar um atacante A gente fica sem atacante Porque ao longo do jogo Ao longo do campeonato Como a gente joga ofensivamente Com quatro Com quatro, dois pontos Dois atacantes E um centroavante A gente vai acabar Tendo que mudar Fazer um rodízio aí Pra poder aguentar os jogadores Que vão alcançar Então vamos mudar aqui O nosso objetivo de transferência Vamos pôr um atacante Ataque já tá, velho Por que ele não tá achando? Não achou nenhum até agora Vamos mudar aqui Essa instrução Senão ele não vai achar Deixa só o motorzinho aqui E vamos tirar esse forte Deixa só o atacante Ou lateral E vamos adiantar aqui Senão o nosso dia Vai ficar muito longo Tá bom Depois a gente vê isso aí Alan Costa 1600 1300 Hernando 3 3500 Olha o jogo da Europa lá 34.000 Tá louco, velho Não vale a pena Vou adiantar aqui Ih Aí vem um relatório Sobre um monte de cara Loucão Concordamos Ó Contratar aqui pro loucão, velho Ele quer 10 mil Ficou importante aqui, né Recebemos pro Jameson E não vamos aceitar Tô pedindo 15.500 Não vale a pena E receber 1.500 Pelo Alan Costa Esse moleque é bom Vamos botar aqui 1800 É, vamos pro vídeo Que vai ficar muito longo O vídeo É, vamos pro vídeo Vai ficar muito longo O vídeo Não para, velho Tá louco Tá louco Analisamos com cuidado Por Hernando E concordamos Vamos lá Já tá tudo certo aqui Vai ser Vai ser importante também Tá muito feliz É muito difícil ele querer vir Por esse valor Ele vai querer ir É Alan Costa Vamos contratar também Que é 30 mil Importante Tá muito feliz também A moral dele Então é muito difícil ele querer vir Por esse valor Deixa o Stanley Bay Porque a gente já Já abriu a conversa com ele Então Entrenhar mais uma vez aqui E vamos direto para o jogo Senão vai ficar muito longo o vídeo Véi Nosso primeiro jogo vai ser com o Cruzeiro Ó, aí tem um aqui que aceitou Tem que deixar a verba aí Pra contratar um atacante Pelo menos um atacante Depois a gente A gente ajuda o time aí Vamos ver Caralho, véi Não para os caras Internacional recebeu Pra lá Pra lá Não basta não Deixa quieto Curtado Vamos aqui 2 e 300 Estou muito ruim Estou gripado Vamos lá Para o vídeo Senão vai ficar muito grande Tá bom Analisei Disse aceitar Fernando Aceitar também Alan Costa aceitou Pronto 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 Tá bom de zagueiro Agora Agora A gente só precisa Contratar só um atacante Agora Vamos pro jogo Curtado Aceitou também Esse cara já é velho Mas vamos Vamos aproveitê-lo aqui Que ele corre muito Esse cara Esse cara corre muito Então vamos aproveitar Que ele é Tem um perfil Que eu quero Que é Motorzinho Só contratar jogador Motorzinho E forte Estou em ótima forma Mas eu falei Que eu não vou dar moral Para jogador Vai ser do jeito Que eu quero Se tiver De ser titular Vai ser Se não tiver Se tiver jogando Ruim Vai ser Reserva É vamos pro jogo Nosso primeiro jogo Aqui do campeonato Palmeiras e Cruzeiro Vamos pegar logo Uma pedreira É vamos Vai sim mesmo Apesar de assim Confundir a camisa Um de branco Aqui o Cruzeiro Nível bom Muita coisa galera Tá vendo aquele O nível da partida lá O clima Sempre vai deixar bom Se tiver em neve Eu vou colocar bom Porque A neve atrapalha Eu não acabo Não vendo a bola Então vamos lá Vamos pro jogo Apesar do Lucas Não tá mais no Palmeiras Tá no Cruzeiro agora Mas Não tem problema Na gente gravar Assim Aqui vale a intenção Lucas e Robinho Não estão mais no Palmeiras E o Palmeiras Tá em primeiro No campeonato brasileiro Com 25 pontos Na realidade Na vida real Você tem Primeiro com 25 pontos É começar aí o jogo Não vai adiantar Aqui até o começo Senão vai ficar muito longo Esse vídeo Vamos lá Vamos lá Jogador Vamos lá Falava agora O cara já começa Me fazendo isso Quase o primeiro gol Do Cruzeiro Sou muito ruim de FIFA Não aprendi a jogar Essa merda ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora quando você chega No ataque Não adianta Fica bom Pra você fazer tabela Fazer um, dois Começar o meio de campo Aqui Que fica livre Olha o cara Entrando livre Desfocou muito bem A bola Tá vendo que o ataque Aqui fica rápido Vamos ver se tá No outro não passa O cara Desce a dor Opa Falta juiz Falta juiz Importante a gente Tirar Vamos vitória Aqui Mas Vai ser difícil Foda Parece que chutei Eu nunca saí Ter um chutei Porque o cara De encosta Gira Gira Não tem cabimento Isso Ela acerta Num ângulo Desculpa Estou ruim Demais Mas eu tenho Que gravar Esses vídeos Faz bom tempo Que eu não gravo Nunca que eu vou Acertar um chute Desse Os caras são Rápido Demais Intercepta Demais Rápido Espero que a gente Não tome uma goleada Vamos 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 O cara Entrando Já livre De novo Caralho Porra Jogador Não deixa cruzar Ele gira de costas Eu nunca fiz isso Não tem cabimento Não faz Só uma máquina Que faz Só o CPU Que faz Não adianta Nunca eu vi Jogador Nem Nem no Que meio Nem qualquer Virar assim E fazer o gol Eles põe Eles pra fazer Só eles Que podem Fazer Essa merda Vamos 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 Lá Pelo menos Empata Aí Né Jogador Vamos Lá Porra O cara Me perde A bola Véi Puta Muito rápido Muito difícil Aqui Esse jogo Mas vamos Tentar Empatar Pelo menos Sair com empate Na primeira rodada Apesar Da gente Estar jogando Em casa Tem que ganhar Né O cara Adianta Olha o tanto O cara Adianta A bola Véi E ainda Não domina Essa Essa bola Bola Fácil É Para o segundo Jogador Meu Deus Do céu Espero que Esse 2017 Esse FIFA 2017 Ele Ela rejeita Esse jogo Véi Dá falta Faça minha Eu dominando a bola Eu quero marcar palco Espero que venha bom Que eu não vou Jogar essa porra Mais não Jogar o pé Se vim é bom O pé Estou torcendo Para que venha É muita mentira Esse FIFA Porra Olha só Bolívio Caralho Fica pra frente Meu filho Vai rolar Entrando dentro da área Sai cortando todo mundo Demais É É Galera Está acabando O primeiro tempo A gente não fez Merda Nenhum Nem um chute No gol Sem ninguém Espero que a gente Não acabe Com um gol No final É O brasileiro Não é nada fácil Não Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo São Paulo ganhando O Atlético Mineiro ganhando Havaí E o São Paulo ganhando O Fluminense Vai dando óbvio Aí Eu acho que eu não vou fazer Modificação por enquanto Vamos seguir Primeiro ou segundo tempo Como eu falei Essa formação minha Eu gosto dela Às vezes dá certo Às vezes não dá É muito ofensivo A ela Bora Meu filho Não pode desperdiçar Tempo aqui Não Caralho Não domina a bola Vai fora Sacanagem Toca aí Porra Roma o rapo Caralho Você acha que se chuta É louco O meu de campo Tá livre Livre Foi pra aí não Foi pro lateral Porra Aí fica difícil Você jogar Além do time Já roubar O computador Já roubar Aí você fica mais desigual E a terra no passo Pode deixar eles Entrarem na área O personagem Como eles me Ganha uma dividida Vamos lá Porra Vamos lá Vamos lá Vamos matar Essa bagaça Aí Não É foda Já perde Ganha Em seguida Já perde Cara É impressionante Aí sai gol Aí Tão tocando Começa a tocar Tá vendo É foda Vou mudar Tem que mudar Essa formação Não adianta jogar assim não No meio de campo Tem ninguém Pra você fazer Tá belo Sai jogando Vê se no próximo novo Eu mudo Isso aí Ó Foi lá pro jogador De cima Não tem que fazer não Acho que Enquanto tá Se aproximando agora O lançamento Pro próximo 2017 Os caras Colocaram Dificultaram mesmo Pra poder Não Isso aí já era Esse fifa aí Nunca vi Um negócio tão difícil Assim Tá louco Correto Já chega Agora só vale Nessa interceptação Assim E esse artificial Só vale pro computador A gente A gente é burro A gente é burro demais A inteligência é burro Burricial Porque ele não intercepta Porra nenhuma Só vale pra máquina Ó Esse era um pênaltinho aí, bom. Pô, não fazer vergonha, não dá uma goleada não, velho. Fui de primeiro, cara, foi um gol desse. Vou chutar se fosse eu que estava na arquipancada. Tá muito difícil, meu Deus. Já falei aí, pega meu jogador. Minha nossa, eu perguntei 4x pra tocar, o cara juntou. Não ganha, impressionante isso. Não ganha dividido aqui. Não ganha uma de coco, velho. Um jogo de coco, não ganha. Vai sair mais gol aí. Impressionante isso. Tomara que a gente melhore nas próximas rodadas aí, né? Não ganha, não ganha. Ficou até dar tempo agora. Aí, completou tudo. Não vai pro gol. Nem impressionante. Nem isso. Nem isso. Pelo menos eu acudei pro gol pra gente ver. Ter uma chance de gol. Os caras topam o mesmo caminho, é foda. Na mão do goleiro. É impressionante. Ele chuta colocado, entra com a trava, que o goleiro não tem chance. Ele chuta a bola, a bola vai na mão do goleiro. É muita mentira, velho. É, galera. Acabou aí. Nos primeiros vídeos aí, a gente saiu muito mal. Estranhamos com derrota. 3 a 0 pro Cruzeiro. Espero que nos próximos jogos a gente consiga também. O Atlético Medeiro meteu 5 a 0 no Havaí. O São Paulo empatou pro Fluminense. Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo episódio. É, nós vamos jogar o próximo jogo com o São Paulo. Então, até o próximo episódio. Tchau.